Isso porque a gente vai falar que a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos, a SASC, promoveu o primeiro curso de formação para pessoas com deficiência serem inseridas no mercado de trabalho. O objetivo da pasta é justamente qualificar pessoas com deficiência para entrevistas de emprego e trabalho, além de proporcionar uma melhor inserção para o mercado de trabalho. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos aqui nos nossos estúdios do Notícias da Poa o secretário Mauro Eduardo, que vai conversar com a gente a partir de agora. Bom dia, secretário. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Bom dia, Valdeluz. Bom dia a todos que nos assistem, que nos escutam aqui pela Boa FM. É um prazer estar aqui participando desse momento com vocês. Secretário, a gente sabe que esse tipo de curso de formações é muito importante. E aí a SASC sai, então, na frente, realizando pela primeira vez um evento como esse, uma formação. Qual o principal objetivo de vocês ao pensar, elaborar um projeto como esse, trazendo essa oportunidade para as pessoas com deficiência no estado do Piauí? Bem, nós fizemos uma reunião SASC-CEID, onde nós... A SASC hoje, ela engloba toda a parte também de empregabilidade e de capacitação profissional, porque a Secretaria do Trabalho, a Assistência Social, hoje é a SASC. E aí nós, junto com a Superintendência do Trabalho, com o CINE, idealizamos essa primeira formação para que nós pudéssemos levar as pessoas com deficiência o passo inicial. Porque qual é o primeiro passo hoje para qualquer pessoa adentrar ao mercado de trabalho? É você elaborar um bom currículo, é você saber se portar adiante de uma entrevista. Também lá nós apresentamos como você elaborar projetos na parte do empreendedorismo. E, diante disso, nós fizemos essa primeira formação lá na Secretaria, na própria SEID, com a participação de mais de 80 pessoas. A ideia é que a gente possa fazer essas formações agora de forma continuada, a cada dois meses, fazer isso de forma que nós iremos fazer uma pesquisa junto ao mercado, junto às empresas e verem, junto às empresas, quais são realmente os custos necessários para que a gente possa conseguir incluir o maior número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, esse projeto é um projeto de forma continuada, formatado pela SASC SEID, com o objetivo de a gente incluir o maior número de pessoas com deficiência no mercado. Visto que nós temos a lei de cotas, a lei 8.213, que diz que empresas, a partir de 100 funcionários, elas têm a obrigatoriedade de contratar pessoas com deficiência dentro do seu quadro funcional. E a gente recebia algumas, de certa forma, reclamações ou insatisfações por parte das empresas, informando que nós não tínhamos pessoas com deficiência desqualificada e que eles tinham a vaga que essas pessoas não ocupavam. Que, na verdade, Valdelúcio, eu não concordo com essa afirmação por parte das empresas. É claro que há casos e casos, não podemos generalizar. Mas hoje nós temos pessoas com deficiência com graduação, com especialização. O que a gente sente muitas vezes é a barreira, é a dificuldade de as empresas ainda verem as pessoas com deficiência como pessoas que podem produzir, que podem trabalhar. E nós ainda sentimos a dificuldade de quê? A lei diz que não é as pessoas com deficiência que tem que se adequar às empresas, que tem que se adaptar às empresas, e sim as empresas que têm que dar as condições necessárias para que essas pessoas possam desempenhar o seu trabalho. Você imagina, Valdelúcio, uma empresa vai contratar um surdo para trabalhar lá e ela não tem um profissional que fala a língua do surdo, que fala a língua brasileira de sinais. Então, aí já é uma barreira. Você imagina uma empresa que vai contratar um advogado cego ou um cego com outra formação e eles não dispõem de programas de softwares adequados para que essa pessoa desempenhe o seu trabalho. Então, nós entendemos que ainda há, por parte de algumas empresas, nós não podemos generalizar, ainda essa barreira de que, para eles, eles acham que isso é um gasto a mais para a empresa, quando na verdade não é um gasto a investimento. Porque nós temos pesquisa, Valdelúcio, da Universidade Federal do Piauí, que mostram e que dizem que as pessoas com deficiência, dentro dos seus ambientes de trabalho, dentro dos locais onde elas trabalham, elas produzem mais do que as pessoas ditas normais. E aqui nós não queremos ser melhor do que ninguém e nem excluir as pessoas ditas normais. Aqui nós queremos mostrar que a nossa deficiência não é sinônimo de incapacidade. Nós precisamos de uma oportunidade para que, quando dada essa oportunidade, nós mostramos para a sociedade que nós somos capazes e que nós podemos desenvolver qualquer atividade que seja compatível com o nosso tipo de deficiência. Nós não queremos é que a sociedade os veja ou nos vejam como uma pessoa que precisa apenas receber um salário mínimo da Previdência Social, ficar escondido num quartinho lá do fundo da casa, porque a gente ainda há casos ainda de pessoas que escondem seus filhos com deficiência e essas pessoas não produzem, de certa forma entram em depressão, elas não têm uma vida social ativa, não têm um convívio social, elas, de certa forma, estão prejudicando o desenvolver dessas pessoas que precisam, sim, ser incluídas na sociedade, no mercado de trabalho, em qualquer ambiente. Secretário, e com relação ainda à formação, através desse curso, são prestadas algumas orientações com relação até mesmo de como montar um currículo, porque muitas vezes essas pessoas não sabem, não têm nem essa noção de como montar o currículo, de como se portar em uma entrevista de emprego, ou até mesmo aquelas que têm um desejo, almejam empreender, também terem noções de empreendedorismo, de por onde começar, como começar. Realmente, essa grade foi pensada de forma que pudesse abranger todo esse público e, a partir de então, como que se dá as próximas etapas desse curso de formação? Vão também ser inseridos outras temáticas, outras abordagens? Com certeza, Valdolúcio. Inclusive, ontem, esses três pontos que você colocou, foi, sim, apresentado, foi, sim, ministrado lá na nossa formação e o diferencial é que ontem nós levamos as empresas para lá. Ontem, nós tínhamos várias empresas que estavam analisando já currículos de pessoas que podem ser já incluídas no mercado de trabalho. Ou seja, é uma construção, nós queremos construir isso junto com o empresariado, junto com a sociedade. Então, em janeiro, nós já vamos realizar a segunda edição e aí nós vamos já pensar em cursos. Outro curso essencial, Valdolúcio, hoje é os conhecimentos básicos, noções básicas de informática. Quem não consegue manusear um computador, quem não consegue editar um texto em Word, quem não consegue editar um texto em Excel ou montar uma apresentação em PowerPoint ou em qualquer outro programa, ele está, de certa forma, já eliminado na primeira entrevista, porque hoje a nossa ferramenta de trabalho é a tecnologia. E a tecnologia é importante para isso. Então, com certeza, os próximos cursos que virão serão ainda mais focados dentro do que o mercado exige, dentro do que o mercado cobra para que nós possamos incluir o maior número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Essa é a nossa meta. E aí, a partir desse curso, secretário, os interessados têm alguma parceria também com o CINI que pode realizar o seu cadastro, entrar ali em uma lista de possíveis oportunidades de emprego para serem inseridos assim que surgirem essas oportunidades? O trabalho é exatamente esse, Valdeluz. Inclusive, o CINI estava lá ontem já, fazendo essa intermediação. Ou seja, é a união, é CI de Sarsk e CINI e o empresariado, as empresas que estão aptas a contratar essas pessoas e o principal ator, que são as pessoas com deficiência. Então, a gente está fazendo essa união de esforços, volto a dizer, para que a gente possa, lá na frente, não ouvir mais de empresário dizer que nós não temos pessoas com deficiências qualificadas e, sim, incluídas no mercado de trabalho. Essa é a meta que nós estamos trabalhando. Essa é a meta do governador Rafael Fonteles. Inclusive, faz parte do nosso plano de gestão. É um programa estadual de empregabilidade que a gente já minutou, está todo pronto, aguardando apenas a agenda do governador Rafael para que, em breve, nós possamos estar lançando esse programa estadual de empregabilidade e empreendedorismo, todos pela inclusão. Perfeito, secretário. Hoje, também, com relação a outros, a Sarsk, que também tem desenvolvido outros trabalhos importantes na área da inclusão da pessoa com deficiência. São diversos os projetos também. Se eu pudesse destacar algum outro também que a gente traga aqui, tem trazido melhoria, benefícios também, maior oportunidade, qualidade de vida em outros segmentos, como acesso à moradia, acesso à educação, ter lutas também que são importantes para as pessoas com deficiência. Na verdade, esse trabalho a gente tem coordenado ali pela SEID, de forma a atender as pessoas com deficiência em todos os 12 territórios de desenvolvimento do Estado. Começamos por Teresina. Este ano, nós realizamos quatro edições em Teresina. A SEID realizou quatro edições em Teresina do Cidade Inclusiva, um evento onde... O que é o Cidade Inclusiva? É uma cidade onde ela recebe todos, sem extinção. Então, nós realizamos esse evento onde nós levamos, além de informações, além de palestras sobre os direitos, nós levamos também serviços para as pessoas com deficiência que residem nas periferias. Nós realizamos ali na região sudeste, na região sul, na região norte e na região leste. E aí, depois de realizarmos aqui, nós descemos para o interior do Estado, já realizamos na cidade de Picos, onde atendeu ali a todo o território do Vale do Guaribas. Nós tivemos uma participação de mais de 60 municípios. No próximo ano, nós já estaremos indo para Floriano, para Campo Maior, para Oeiras, ou seja, trabalhando de forma descentralizada. O governador Rafael nos determinou também que nós pudéssemos expandir a rede estadual de reabilitação Daniela e Dias, que é composta pelo CI, aqui em Teresina. Já construímos um outro centro de reabilitação que atende as quatro deficiências em Parnaíba. Já construímos em São João do Piauí. E agora iremos construir em Picos, em São Raimundo Nonata e Corrente. E Floriano, essa é a meta de que a gente possa estar expandindo essa rede para o interior do Estado, para fazer com que as pessoas com deficiência que moram lá, nos municípios mais distantes, como por exemplo Corrente, não precisam se deslocar a Teresina para fazer um tratamento de reabilitação. Porque muitas vezes essas pessoas ficam sem realizar esse tratamento, porque elas não têm condições de se deslocar até Teresina, devido às condições de acessibilidade, às condições financeiras. Então essa é a nossa meta. Já esse ano, ainda até o final do ano, com fé em Deus, nós iremos junto com o governador Rafael Fonteles, assinar a ordem de serviço para a implantação do centro especializado em atendimento às pessoas com transtorno do espectro do autismo. É um centro modelo para o país. Irá funcionar ali onde funcionou o serviço de perinatologia da antiga maternidade Dona Virgilina Rosa. A licitação aconteceu agora no último dia 21, estamos na fase de análise de propósito para depois homologar esse processo licitatório e assim assinar a ordem de serviço. Esse centro irá mudar a vida dessas pessoas. Sabemos que as mães aqui que me escutam, os pais, as famílias, sabem que uma das principais dificuldades hoje é até mesmo o pai ou a família ter o diagnóstico dessa criança, porque o diagnóstico você não consegue na primeira ida a um profissional. e muitas vezes a família não tem condição de pagar um profissional, que é um profissional caro, não é só um profissional, é uma equipe multidisciplinar. E lá no centro nós vamos ter desde o diagnóstico a reabilitação dessas pessoas. E além disso, dentro do centro, Valda Luz, também nós pensamos em dar um suporte à família, porque muitas vezes, Valda Luz e as pessoas que nos escutam e que nos assistem aqui, quando uma mãe ou um pai recebe o diagnóstico de um filho com TEA, o mundo desaba sobre a cabeça dessa mãe ou desse pai, eles ficam sem chão, eles não estão preparados para receber essa notícia. Então é importante que nós possamos ter dentro desse centro, iremos ter uma equipe multidisciplinar, para que possa dar um acompanhamento, um suporte técnico necessário para também o atendimento dessas famílias, para que essas famílias possam ter condições de dar um tratamento, uma reabilitação para os seus filhos. Então, inauguramos também esse ano lá no nosso litoral, o nosso reinauguramos, já implantamos em 2016, aí na pandemia tivemos que parar, e agora nós reinauguramos ali o nosso Piauí Praia Acessível, um projeto que garante acessibilidade, lazer, e ao banho de mar as pessoas com deficiência, com dignidade, com respeito, que eu acredito que as pessoas que costumam ir ao nosso litoral, que visitam ali a Praia de Atalaia, irão conhecer um belíssimo trabalho, um belíssimo projeto, que é referência também para o Brasil. Então, a determinação do governador, Rafael Fonteles, é de que juntos nós possamos melhorar e ampliar as políticas públicas voltadas para incluir as pessoas com deficiência no estado do Piauí. E a SEID tem feito esse papel, a gente tem buscado em parceria com o CONED, que é o Conselho Estadual de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, o qual também atualmente estou na presidência, nós temos buscado fazer com que o estado do Piauí continue sendo referência nas políticas públicas de inclusão das pessoas com deficiência. Uma outra política, secretário, que a gente também gostaria de destacar é justamente com relação ao novo modelo do RG adotado aqui pelo estado do Piauí, que inclusive, criado pelo estado do Piauí, que tem sido adotado por outros estados, tem sido replicado também, e é uma iniciativa da própria secretária estadual para a inclusão da pessoa com deficiência, a SEID, e que tem destacado ali, entre as principais mudanças, que coloca nessa carteira de identidade justamente o tipo de deficiência que aquela pessoa possui. Esse é um projeto que também foi encabeçado, por determinação do governador Rafael Fonteles, e que tem servido de modelo. É o Piauí realmente sendo pioneiro em diversas políticas públicas para as pessoas com deficiência. Exatamente, Valdo Luiz. E esse projeto, dentro da própria sede da SEID, ali na Álvaro Mendes, com o 7 de setembro, da nossa secretaria, nós temos um posto exclusivo para atendimento às pessoas com deficiência. E isso facilita a vida das pessoas, porque muitas vezes era necessário a gente andar com o laudo médico de barra do braço. Agora não, com a nossa própria RG digital, eu tenho o meu RG digital, lá já consta que eu tenho uma deficiência física. Porque quando eu vou solicitar ao meu novo RG, eu apresento as documentações necessárias, meu laudo médico, enfim, todos os documentos que comprovem o meu tipo de deficiência. Então, isso faz com que eu possa chegar em qualquer estado da federação e ter o meu documento de identificação e, assim, buscar os meus direitos conforme a legislação preconiza. Ou seja, eu tenho uma deficiência física, eu não preciso ter uma carteira do Piauí, eu não preciso ter uma carteira do Ceará ou de São Paulo. Aonde eu chegar, a minha carteira nacional, o novo RG digital, já consta o tipo de deficiência meu ou de uma pessoa com autismo ou de uma pessoa cega ou auditiva, qualquer tipo de deficiência, já temos essa opção de fazer a informação de qual tipo de deficiência nós temos. E esse projeto é importante lá na SEID, nós já atendemos mais de mil RGs já com essa nova identificação e atendemos lá ali de 7h30 às 13h30. E vale lembrar que totalmente gratuito, fazemos esse serviço de forma 100% gratuito, as pessoas com deficiência não precisam pagar nenhum centavo para obter o seu novo RG. Perfeito, secretário. Quero agradecer os seus esclarecimentos, a sua participação. A gente que está conversando aqui desde mais cedo com o secretário Mauro Eduardo, que é o gestor da Secretaria de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência, a SEID, que mostra diversas ações que têm sido desenvolvidas pelo Estado do Piauí através da SEID em parceria com outras pastas para trazer realmente políticas públicas que possam trazer mais qualidade de vida, mais dignidade para essas pessoas que possam também, como a gente destacou aqui do início do programa, ser inseridas cada vez mais no mercado de trabalho e mostrar toda a sua competência e suas potencialidades. Obrigado, secretário, pela sua participação e a gente fica aqui à disposição para sempre que tiver algum projeto como esse para destacar, para que a gente possa divulgar sempre, porque é muito importante conscientizar as pessoas, além de fazer esses cursos de formação e capacitação, também conscientizar empresários, a sociedade civil como um todo da importância de inserir, de dar a oportunidade para as pessoas com deficiência. Eu que agradeço, Valder Lúcio, a todos que nos escutam e que nos assistem aqui pela Boa FM e estamos sempre à disposição para prestarmos esclarecimento sobre a pauta das pessoas com deficiência no Estado do Piauí. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Mauro Eduardo, da Secretaria de Estado para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, a SEID. Sete horas e quarenta minutos, a gente vai fazer uma...